E galera, beleza? Co aqui pra mais um vídeo. Hoje, meus queridos, nós estamos aqui para mais um videozinho de esconde-esconde pra vocês. Só que hoje a gente vai ter que se esconder do Venom. Inclusive um Venom que virou aranha ali e tudo mais. E ele pode subir paredes, é muito mais ágil e tudo mais. Então, segura! Porque teremos que se esconder de um simionte. Um simionte do Venom. Vamos lá, galera! Eu serei! Já começamos bom! Olha, eu não estava gravando, infelizmente. Vai, vamos lá de novo. Gostei, Jai, já gostei. Gostei. Ai, mano, eu já me lasquei, velho. Você não é esse mapa? Conheço. Ah, então vai indo aí. Não, filha me off, filha me off. Ó, vou contar o time aí que nem da última vez. Não, não, eu conto o time, gente, de um jeito muito absurdo. E também de muito rápido. Não, então conta aí você, então. Como chora. Não tô afim, não tô afim. Ah, não tô entendendo, não tô entendendo. Reclama, hein, não quer... Ah, passou no meu favor. Mas se vai ficar todo mundo junto, é? É o bode, é o bode. Assim que é bom, galera, assim que é bom. Então, ó, vou sair daqui a pouco. Tá em cima do teto, não pode, tá, amigos? Eu não sei o que tá procurando, né, gente? Tá olhando pra gente. Tá olhando por quê? Tá olhando por quê? É. Em cima do teto, não pode. Tá olhando por quê, co? Recomece a contar. Não, não falei, não falei. Não, não falei. Não falei logo, Johnny, pelo amor de Deus. Em cima do teto, não pode. Eu acho que eu tô bem, tô bem. Eu não sei pular. Ai, que susto, não! Cinco, quatro, três, dois, um. Estou saindo. Queimam de pra cima do teto, gente. Vocês são otários, vocês são otários. Agora, Venom, Aranha, está atrás de vocês. Nossa, ele consegue escalar, né, velho? Gente, não cabe no mesmo bloco. É porque você tem um fã. Chuta com a minha, não dá dois de uma vez. Ferrou, ferrou, ferrou! Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu acho que eu vi alguma coisa ali, uma pessoa que... É com o narrativo de quem, né, que senão a gente não... Não tem como, é... Coloca aquele efeito lá, Paulo, gente. Glow, velho. Não, não é pra colocar efeito de glow. A gente quer, pode pôr, pode pôr. Quem manda no vídeo sou eu, o vídeo é meu. Olha, acho que eu estou... Acho que eu estou vendo as pessoas aqui. Não tá vendo ninguém, não. Você tá vendo? Eu tô vendo. Tô vendo. Dois bobãozão. Opa, será que tem alguém aqui? Opa, não tem ninguém, não. Ai, Jesus Cristo. Sem nick é mais difícil, aquele dia foi com o Nick. É, não tem como, não tem como. É, gente, mas a gente já fez várias vezes, sem nick. Olha como abre o baú, hein. Ó, quem abre o baú, quem abre o baú. Poxa, não foi eu, nem o Johnny. Não foi você, não? Não foi eu também. Foi o Paulinho também, não foi não. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Você não está de olho, Johnny. Peraí que eu estou conversando. Ah, olha lá. Estou fechando negócios. Oi, Noah. Ah, de cara. Calma aí, como é que eu vou ficar em segundos? Conta aí em cima todo mundo, fala o mesmo. Eu já saí, eu já saí, mentira dele. Vixe, Johnny. Vamos botar lá pra baixo. Vem, cune, vem, cune. Vem, cune, vem, cune. Cadê você? Ai, caraca. Escala a parede esse negocinho aqui. Ai, cara, escala. A dona aranha subiu pela parede. Vem, a chuva forte. E adeus. Meu Deus, aparece chuva forte. Eu sou muito fraco, não consegui me achar. Não, essa aranha feia, gente. Olha, eu estou vendo alguém, estou vendo alguém. Ih, começou a chuva. A chuva, a chuva. Pode descer, viu? A chuva aqui derrubou. A chuva derrubou. Não, não tem que cair. Só que a chuva não derrubou ninguém aqui. Olha, eu acho que tem alguém aqui embaixo. Eu sinto o cheiro de carne e fita. Isso, lá pra baixo tem bastante. É, a gente está aqui embaixo. Mano, que desgramum. Oxi. Que desgramum. Mano, eu vi alguém aqui, só que o cara fugiu, esse desgraçado. Pois é, se você me especificasse onde estavam os caras aí, eu conseguia achar, mano. Tá lá em cima. Ai, meu Deus, já está doendo de ficar de shift aqui. Olha, mano, tem 15 segundos no atual. Acaba, 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 acaba. Mas esse mapa é seu, de lugar. Esse mapa aqui é mesmo, esse aqui é um pouquinho mais. Meu Deus. Achei! Eu achei! Mata, mata, mata! Quantos segundos? Acabou. Acabou. Acabou, nojéssica. Nossa, porra. Deixa eu ver, amor. Matei aí, meu Deus. Não te acharam. Não te acharam. Nossa, porra. Nossa, porra. Eu sabia mais que era... Não, 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 não. Já começa a contar aí, não vem. Volta não, já começa a contar aí, cara. É eu. Então vai, então vai. Contando os 30 segundinhos aqui pro meu. É o que ele me matou. Meu Deus, que bonito. Se liga com, se liga com. Coloca comigo. Um, dois, três, trinta. Tô indo. Não, nove segundos ainda. Eita, meu irmão. Já era, eu fiquei... Ô, Paulinho, mas tem um problema. Não tem, relaxa. Relaxa. Por que vocês estão ficando no braço? Hum? Como assim se botando faz a dufa? Achei o Col. Vamos, Col. Nossa, o Luiz tá ficando invisível, galera. Vai, ó. Ih, ó. Ô, Luizão, o que que é isso? Valendo. Valendo. Pode sair, nós. Eu tô aqui, menino. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Col, o Luiz tá roubando o Col. Por isso que ninguém acha ele. Ele, na minha frente, ele não me viu. Aí, do nada, invisível. Quando eu falei, ele tirou invisível. Ô, Luizão, você tá roubando o joguinho. Luizão. Não. Por isso que ninguém acha ele, cara. Ele tá quietinho, se explique. Ahhhhh. Volta, volta, volta. Quem vai procurar vai ser o Luizão. E eu tô procurando. Não, não, o que que injustiça? Olha isso. Sim, ele sempre fica por último gol. Ele tava sozinho no canto, quando eu cheguei, ele deu o efeito de invisibilidade. Olha, e arrobando o jogo de ladrão. Ai, que bem, menino. Comando de feedback true. Pra caso ele dê e comando de novo pra aparecer. Que safado! Eu tava ali no cantinho. Aaaaaah! Luizão, três segundos. Galera, vamos se esconder. Será que ele viu a gente? Não, mas aí agora, será que a gente viu a gente lá? Eu não vi você, só vi o Johnny. Que cara pilantra, safado ordinário, olha. Rapaz, velho, que safado. É por isso que ele sempre é o último, gente. Por isso. Ele aproveita que não tá dando comando. Tá aparecendo e dá um comando. Ó, Chico! Vai se lavar um pouco, é? Mas todo mundo aqui é. É, vai embora daqui. Fica quieto, menino. Aí, Luizão, 30 segundos. Olha, gente, que filantra. Mano, eu acho que eu vou enxergar o máximo pra quem eluga lá, porra. Bora pra quem eluga lá. Ah, vai aí no que eu te dou TP. Não, não pode não. O Luiz já tá vindo ou não? Vamos, ele tá vindo? Já deu tempo, já deu tempo. Já deu tempo, já deu tempo. Agora, esse é o primeiro lugar que existe. Vou ficar aqui, vou ficar aqui, Donis. Se deu tempo, eu tô indo, então, velho. Que bague. Ladrãozinho, eu aposto que ele tá com x-ray aí, velho. Ai, já é demais. Ah, vai saber, vai saber. Desconfiado agora. Oi, o Zona, oi. Quem me bateu, quem me bateu? Oxi, 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 como assim? Caraca, velho, o Luizão safado. Gente, eu tô chocado. Aí, Luizão, você já perdeu 30 segundos. Diz, você é o time, meu querido. Se fosse você, eu corria. Vamos ver se... Tem alguém aqui, ó. Esse lugar aqui é bom. Ah, tem ninguém? Peraí. Abre o porta, abre o porta. Name me off, Cole. Não, co... O que é que é dele? Você me arrastou, pode ir pra... Mas cadê ele? Name me off, po, name me off. Eu acho que ele me ferra, moleque. Eu escutei o barulho, velho. Ainda bem que eu tô bem de bom. Ah, é. Você não veio aqui e deixou a porta aberta, né? Gente, eu quero saber como é que eu tô acontecendo aqui. Peraí, cadê? Pô, o Eder me arrastou, mano. Como eu te arrastei, velho? Como assim? Luizão, um minuto e meio. Ah, um minuto e meio agora. Que? Peguei! Era ele, velho. Agora eu já não me importo. O Hugo só não quer ser, eu procurava. Eu? Como que eu te entreguei? Eu nem sabia que você tava ali. Você passou e me empurrou, mano. Não, e outra? E o name on? Ah, eu dei name off depois, sei lá, viu? Depois de meia hora do meu lado. É pior que eu não vi o nick dele. Facilão. Tem que tomar cuidado com a frame, viu? Que eu não sei, não. Olha, olha, depois dessa, gente, não confirmo mais. Eu tô procurando agora. Dois minutinhos, Luizão. Dois minutinhos. Vamos ver como é que vai ser essa parada. Mano, eu sei onde vocês estão, mano. Vocês se lascaram. Vocês viram. O Paulinho sabe onde é que eu tô? Você sabe, Paulinho? Claro que sei, você me empurrou? Ah, então beleza. Putz grila, velho. Eu não sabia dessa, não. Essa é nova pra mim. Desgraça! Mano, ele não… O Luiz não sabia o que… Não, Paul, tá usando a experiência lá, não. Não aceita. Não, pronto. Agora eu perdi ele. Não aceito! Não aceito! Desgraçadeu, o Johnny batendo pra frente. Não aceito! Não aceito, Paulinho. Ele só tá cortando, mas se ele me achar. Se ele me achar, ele tá cortando. Ah, agora ele não te acha, né? Se você tá falando, né, criatura. Ele não vai te achar. Não, Paul. Só eu e o Kuni e o Noah conheci aqui no lugar. Eu nem sei chegar aí, gente. Ih, Kuni! Só você e o Noah. É, galera. Falta pouquíssimos segundos. Faltam cinco, quatro, três, dois… Ah, não vou achar isso. Olha, gente, eu vou falar pra vocês, viu? Agora não confirma, não, Luizão. Não, Kuni, não dá! Invisível, gente. Que isso! Isso é inenso pra quê, Luizão? Vai, quem que vai procurar agora? Quem foi o primeiro a ser achado foi o Kuni. Foi eu, fui eu. Oh, o Noah tinha que procurar junto comigo, hein. É isso, falo mesmo. Ah, é verdade. Vai, Noah. Vai, Noah. Porque você foi achado. Eu não fui achado, não. Você não procurou, você não procurou. Dá outra vez, você não procurou. Não, não, não. Não é o Noah, não. Porque o Koki não deixou o Noah procurar. É o Paulinho. É o senhor. É os dois, besta! Mas eu vou também. Quem concorda, manda um. É um imbecil, é um imbecil. O Johnny acha que manda em alguma coisa. Não manda nem na própria vida. Noahzinho, juntamente com o Paulinho. Porque Noah não foi da última vez, gente. Cala a boca, Edu. Cala a boca na boca, cheiro da minha boca. Eu vou focar. Eu vou focar. O que que é isso? A gente volta cinco segundos aí do vídeo. Eu vou cagar, Paulinho. Se tiver o Cole ou o Johnny correndo, eu vou focar no Connie. Só vou querer ele. O Connie? Eu vou matar ele. Você tá tão pistola assim com ele. Eu acho que ele concordou pra me procurar esse... Procure, fique quieto. Você vai de aranha, eu vou de... Tá, galera. Eu acho que eu me escondi no lugar aqui. Espero que dê tudo certo. Mas minha skin chama muita atenção. Então... Ó, já podem ir. Eles estão liberados. Agora eu remoto. Ai, minha skin chama muita atenção. Sai daí. Ixi, já tô sentindo cheiro aqui. Eu só te achei porque eu tive escondido aí no último jútil. Mas... Sim, mas você viu direto pra mim? Sim, por ele é. Não, não, não. Eu vou procurar. Não aceito. Não aceito. Não aceito. Não aceito. É muito errado isso aí, muito injusto. Não, mas ele não tava usando X-ray, não. Só reclama, cara. É, porque agora que o Luizão roubou, ele vai ficar desconfiado. E acha que o Dono morre. Claro, o Novel é direto pra cima de mim. Ah, ladrões. Ah, ladrões! Olha o Luizão! Olha o Luizão falando de ladrões. É cada um. É logo ele, né, a barata. Ah, dá licença. Como assim, menino? É a dona dinossauro. É a dona dinossauro. Um minuto, galera. Um minuto. Continue. Tá chorando por quê? Dona dinossauro, eu não conheci ele. Ah, meu Deus. Ah, só. Poupo gostou. Ah, sim, não poupou. Isso aqui tá balando, dona dinossauro. A querida carranca, não. Tá querendo te humilhar. A própria carranca em pessoa. Meu Deus do céu. A cara é quadrada aqui dentro da carranca, menino. Gente, pelo amor de Deus. Ô, Paulinho. O Luiz tá aqui comigo, Paulinho. Ele tá aí, mano? Acabei de pegar o cono aí, velho. Minha nossa senhora. Tá, galera. Bafou só metade do tempo, galera. Só metade do tempo foi até agora. Eu tô bem escondidinho aqui, graças a Deus. Achei o con. Ah, o Johnny. Parou, né, Johnny? Ai, não é isso? Não, eu tava aqui. Meu sapato. Meu sapato, meu sapato. Aí, tá vendo que agora ele é achado rapidinho? Olha só, tá vendo aí, gente? Como é que é? Nos vídeos, menino, o bicho… Ah, não. Mas ali… Falta quem? Falta só o cono? Só falta a senhora dona Sakura. Se continuar assim, eu vou chamar aquela jogadora de vôlei participante da Fazenda. Amar seu porra! É, meu amor. Ó, gente, o cono tá aqui… Vai lá pra baixo alguém. Por que que tu tá dando criativo, Cono? Porque ele tá com o bicho, então. Ué, roubou o bicho, né? Ah, tá. Pode crer. Gente, faltam 30 segundos. Ai, meu Deus, será que eu vou ser o último? Gente, eu digo que tá a dona Sakura, gente. Aí vai vir o todo invisível também, tá ligado? É aí… Para aí… Cadê você, senhora? Ó, Mr. Popo. Ó, Mr. Popo, usa o poder do teleporte aí, alguma coisa do tipo. Vai. Tô brincando. Não dá pra usar, não. Mano… 10 segundos, vai, vai, vai. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mano, ele se escondeu muito, velho. Que mal. Ele tá lá em cima. Depois eu vou pedir pra vocês até ver pra vocês verem onde é que eu tava. É possível que eles estejam aqui no… Ó, 3, 2, 1… Vem ver onde é que eu tô, vem ver onde é que eu tô. Mano, não é possível, velho. Pera aí. Vem, 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 vem. Ah, ele tava no buraco, velho. Muito bom, muito bom. Olha que filho da mãe. Quem foi a primeira a ser encontrada aí, pelo Paulinho ou pelo… Foi o Johnny. Mas o Johnny já procurou, não? Não. Você não procurou o Cole? Ah, sim. Já procurei sim. Não procurou. Aqui não. Aqui ele não procurou. Ele procurou em outro vídeo, besta. Não, eu procurei sim. Procurou não, procurou não. Vai, Johnny. Bota o Cole e o Johnny. Bota o Cole e o Johnny. Os caras são safados, mano. Por quê? É verdade. Agora é dois. Você não aprovou pra ser o Noah também? Agora vai você e o Johnny. Vota um. Vota um. Vota um, vota um. Vota um, vota um. Vota um, vota um. Vota um, vota um, vota um. Vota um. Não sou porque – Não é Cole e o Johnny. Por que não foi o Johnny? Não sou porque ele falou. Porque eu não fui encontrado, né meu filho? Por que será? Olha, olha, olha. Pois então me recuso. Não tem essa de ser recusado não. Não é, vou me envergar aqui no meu teclado. Como que é, Johnny? Não aceito. Não aceito. Não aceito. Não aceito. Muito bom. Ta galera, acho que eu já me escondi em um lugar legalzinho aqui. E agora tá contando já os 30 segundos de vocês Pra vocês saírem, tá? Fica de boa Por que que isso aí, ó? Pausar de cena e não sei o que O que que significa isso, galera? Gostaria de entender Mas isso aí é normal, isso aí é do próprio Minecraft Tá, beleza Então, ó, se esconderam, galerinha Que susto, Nô Pelo amor de Deus, cara Você chega assim, gritando, véi Vai, 5, 4 3, 2 1, pode sair, galera 3 minutinhos pra vocês, daquele jeito Ai, mano, agora eu tô com medo Oxi Oi, eu não deveria ter mostrado aquele lugar pra vocês Eu poderia me esconder lá de novo, tá ligado? Bom, fui pro rim Não aceito, não aceito O que o Johnny falou, oxi? Ele deve ter visto alguma coisa O Connie tá usando o hack, certeza Cuidado Eu não fui encontrado, né Mano, o Luiz ficou quieto Ô, Connie, o Connie tá usando alguma coisa Não é possível Do Connie eu duvido muito que ele esteja usando o hack Ô, gente, como foi? Ah, eu sei onde o Paulinho tá agora também Vou bater lá Não sei se ele sabe Ele sabe, eu não sabe, Paulinho Eu não sei Mas o ano aqui não quer que eu te mostrei, não Mano, se ele só vem aqui, ô, co, se eu vier aqui, tá muito fanfarrão Oxi, que gira doida é essa fanfarrão Eu ia chamar de outra coisa O Luiz já foi, hein Vai procurar o Luiz lá em cima Achooou Ó, tá vendo? Agora o Luizão tá sendo achado hardmente A gente derrubar não é fácil, né Luiz? Mas como é que ele me viu ali? Ô, Johnny, o que é isso? O Johnny leva pro coração, gente Não, 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 fico bravo Você sabe onde ele tá, Paulinho? Onde eu me escondi, onde você me achou Ah, não é possível que o Cole tá vindo Não, não é impossível Ah, dá pra subir aqui Tem que ser inteligente Gente, tem como subir aqui Ah, bom saber Eu acho que a gente tem que ser muito esperto Tem que ser muito esperto Fez eu procurar esse Lascona, né Mesmo, Cole? Na verdade, quem fez foi o No, né Você é burro? Foi ele que fosse Mas quem é ser o dono do vídeo Então é ele que se Lascona O meu irmão, ele falando Olha que susto Eu já ia matar essa aranha aqui Que medo A dona aranha subiu pela parede Olha a chuva forte Olha a chuva forte Mas a chuva forte não me derruba, meu querido Sabe por quê? Porque eu sou a Fênix Ah, sai daí Olha, quase falei besteira Aí, falta quanto tempo? Dois minutos e vinte Falta ainda quarenta segundos Em nome do senhor Jesus Caso do Akai Tudo bem marcada Cartas de Itaro Achei! Que desgraçado, velho Eu sabia que vocês não estavam lá em cima Porque eu rodei aqui, lá em cima de tudo Eu falei, eles estão lá embaixo Foi todo mundo, meu? Encontrei no lugar Foi todo mundo Ah, então já foi, galera Agora, cadê Luiz? Que procurou o Alcon? Que procurou o Alcon? Não, tá É, o Alcon não procurou, né É, bora ver o verdade Muito bom, galera Este vídeo vai ficando por aqui Eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal Que é muito importante Gente, eu fui o único que não fui encontrado Fiquei sozinho sem ser encontrado Eu sou foda Na verdade, se você procurou no começo Foi tudo convidado É, eu fui o primeiro a procurar Olha aí, falando que eu não procurei Eu fui o primeiro a procurar Olha seus caras de pau, tá vendo? É verdade, né? Depois dizem que são amigos É, isso aqui todo mundo procurou E o Luiz só roubou Eu desconfio que o Luiz rouba já Há 27 escondes anteriores Eu também, eu também penso Eu também Claro, né? Ele sempre era o último E a gente não jogou Mas eu me escondia bem Eu me escondia bem O Luiz tá em vício Esse mapa não tinha como se esconder Não, não Eu me escondia tão bem Que você ficava invisível, né Ó, galera Vamos fazer o seguinte, então Quem vai decidir Quem vai decidir é os inscritos Meus inscritos Comentem aí Se você acha que o Luiz é um robô Digita 1 Qual que eu tenho ideia? Se você acha que o Luiz vai ter que usar uma skin de fio dental De dinossauro, menino De dinossauro Durante 3 anos Dinossauro de biquíni Tá bexiga? Durante 2 meses de escondecante Não, não, não A galera Todos os escondes escondes Ele vai ter que usar É, sim Não, pelo menos o próximo escondes escondes A galera vai ter que escolher uma skin doada Vai usar Dinossauro de biquíni, galera Comenta muito Como é que vai ter uma skin desse E vai ter que mudar o nome do canal dele para o Luiz Eu faço Eu faço Olha aqui, menino Mas é isso, gente Vamos lá, turma Valeu, valeu Falou E foi